Boa tarde, Geruã. Boa tarde a todos que acompanham o programa Balanço da Codó. Nossa equipe se encontra na Rua Goiânia, no bairro Santo Antônio, onde a Polícia Civil está realizando uma operação, fazendo conduções e também combatendo o tráfico de drogas. Aqui o delegado Romulo Vasconcelos está coordenando esta operação. Delegado, sobre esta operação, houve conduções? Houve conduções. Hoje de manhã, juntamente com o delegado Fontenelle, o delegado Fábio também mandou uma equipe lá de Peritoró, porque também tem interesse na prisão desses rapazes. Esse rapaz é de Peritoró, de Corotá também. O Zinho e o Hélio são do Comando Vermelho, são faccionados. Estava aqui em Codó praticando tráfico de drogas e assassinatos. Para ter ideia, cada um tem quatro mandados de prisões aí, tem vários homicídios nas costas. Eles mataram o padrasto do Biel, mataram o mototaxista no 17, e por aí foi. Então, várias ocorrências de homicídios que eles fizeram. Fizeram a senhora agora, infelizmente, atiraram no traficante lá. Acabaram acertando a senhora de 55 anos de idade e essa senhora via óbito. Tudo foi por eles. Muito crime para eles responderem. Então, estamos agora fazendo a busca na casa e achamos bastante droga aqui. Eles são traficantes, né? Delegado, houve um revídeo na hora da operação? Teve um revídeo e ele sacou de uma arma, né? Determinamos que ele botasse a arma no chão, ele não colocou e levou um tiro no braço. Mas já está na delegacia, foi, graças a Deus, não quebrou nenhum osso dele, do braço. Já está na delegacia para ser autuado. Então é uma ficha extensa, criminal deles? Uma vida extensa, criminal deles, né? São um do crime, são criminosos de altíssima periculosidade. Estamos aí, vamos agora também acompanhar o delegado Romulo Vasconcelos, que ele continua aqui a sua busca e apreensão. Já vimos aí que várias drogas foram retiradas aqui da residência, onde estavam homiciados estas pessoas. E a gente pode observar de como está aqui o ambiente, neste momento era um local que servia para eles, né? Como para o tráfico. E aqui o delegado regional Fontenelle também se encontra no local onde a gente está aqui também para conversar com eles a respeito de como está essa operação. Já foi atendido, né? Foi feito os atendimentos médicos. Se encontra fora de perigo. Já foi até liberado. Então está na carceragem lá da Polícia Civil. E depois da realização dos procedimentos, né? De ser comunicado o mandato de prisão, o cumprimento e também da prisão em flagrante, vai ser encaminhado à unidade penitenciária daqui de Codó. E lá ele fica à disposição da Justiça. O delegado Fontenelle está concedendo a entrevista aqui à imprensa. A gente quer saber mais um pouco também, delegado, quanto tempo vocês estavam já monitorando estas pessoas? Esse rapaz, ele já tem dado problema para a gente desde outubro. Outubro, setembro, se não me engano. Lá em Peritoró. Então lá ele cometeu alguns ataques, né? Por tentativas de homicídio, motivado por disputa de facção. Depois foi a Coruatá, quando ainda era delegado lá. Lá ele também teve uma outra perda, vários comparsas dele foram presos. Uma droga considerável também, uma quantidade considerável de droga também foi apreendida lá. E ele começou a se omisear em locais diversos, dentre eles Codó. Então a gente conseguiu, já tinha essa informação dele, falei com o delegado Romo, o delegado fez o levantamento, né? As informações, conseguiu identificar o local onde ele estava, escondido aqui em Codó. E hoje, nas primeiras horas da manhã, a gente fez essa ação para objetivar o cumprimento dos mandatos de prisão. E para nossa surpresa, eles estavam armados. Foi necessário o uso da força, né? Pela polícia. Mas os dois passam bem. Estão já na carceragem da delegacia, já foram atendidos. E também agora a gente veio dar uma revista mais minuciosa na casa e encontrou uma quantidade considerável de substâncias entorpecente, o que vai permitir a autuação deles por tráfico e pela posse de arma de fogo. Delegado, acabei de observar que há coletes de mototaxista espalhados aqui, como poderia ser um disfarce para eles estarem agindo em outros tipos de crime? Isso, na verdade ele sabia já da existência de ser mandado de prisão. Era um cara bastante liso, não permanecia muito tempo no mesmo endereço. E sempre que se locomovia dentro da cidade, utilizava-se desse disfarce, né? Ele se colocava uma camisa de mototaxista para tentar iludir as forças policiais. Mas não foi muito exitoso. A gente, graças à ação do delegado no rombo, conseguiu identificar o local que ele estava e a gente conseguiu fazer a prisão dele hoje de manhã. A residência não era uma boca de fumo, era apenas um esconderijo para ele. Isso, ele não trabalha na venda pequena, como se diz, nas bocas de fumo. Ele não vende direto aos usuários. Ele faz a distribuição da droga para outros traficantes, que estes sim, por vezes, vendem aos usuários ou vendem ainda a outras pessoas, né? Outros traficantes. Então, era um cara que já estava numa escala mais acima, né? Também envolvido com facção criminosa. Então, tudo isso está sendo investigado. E vamos tentar imputar a prática dessas condutas para que ele responda pelos crimes dele perante o judiciário. Muito obrigada. Aqui é o delegado regional Fontenelle. A gente está aqui na residência, onde as pessoas estavam escondidas, ainda há bastante marcas de sangue. Aqui, como o delegado Romulo Vasconcelos falou à nossa equipe. Houve um revide ao chegar à operação aqui na residência localizada no bairro Santo Antônio, na rua Goiânia. Há muito sangue. A pessoa foi para o hospital, onde receberá o atendimento médico. A gente está aqui ainda observando e já estamos aqui. O delegado continua encontrando mais indícios, delegado. Mais indícios. Acha munição e dinheiro trocado, né? Acha munição e dinheiro trocado. Passar aqui para o colega delegado. Muito obrigada. Aqui é o delegado Romulo Vasconcelos e o delegado Fontenelle. A gente pode ver que como a casa é uma bagunça e não há realmente um local fixo. Para vocês verem que há algumas peças de roupa e, no mais, os delegados estão aí fazendo a busca de mais indícios, né? Que configura aí o tráfico de drogas. Mas muita droga já foi encontrada aqui nesta residência. É com você de volta no estúdio, Jaruã.